O texto principal consagra as modificações mais importantes que visam a tornar o processo mais simples, evita uma grande quantidade recursal, um número infinito de recursos e ao mesmo tempo procurar tratar desses contextos de massa que arrastam para o judiciário milhões de ações. Então, nós conseguimos aprovar um incidente de resolução de demandas repetitivas, através do qual os tribunais superiores vão fixar uma tese que vai se aplicar a todas as ações. Isso vai ajudar muitíssimo, porque uma vez aplicada a tese, não caberá recurso. Por outro lado, nós simplificamos muitíssimos procedimentos que vai gerar com que a duração do processo se reduz em torno de 50% do tempo que hoje se leva a proveter uma resposta judicial e nós procuramos eliminar certas formalidades, a simplicidade a se diz, eliminar uma série de recursos que postergavam muito a possibilidade de um juiz dar uma resposta no prazo razoável. Ou seja, nós procuramos tornar realidade a promessa constitucional de que todo cidadão tem o direito de que seu processo tenha uma duração razoável.